E aí, galera, beleza? E olha só, fudir com o Marques! Se fudeu! Fudir com o Marques! Tá fudir com o Marques? Sim. Ah, não. Desculpa, Marques, me perdoa. Odeio você. Não. Eu esqueci, cara, a gente ficou tanto tempo demorando que eu esqueci. Eu odeio você mais que a vida. De mim você gosta, né, Marques? Eu esqueci. Ah, eu gosto de você, sim. Mas tudo bem, eu vou pra Tiffy. Mas tudo bem, eu vou pra Tiffy. Eu diria que ninguém gosta do Patiffy mesmo. No darkness, my old friend. Foda-se! Não, é porque é automático. Já joga em cima do veículo personalizado ali. Fala aí, ó. Fode o Marques. Beleza. Não, é que é tudo cuzão mesmo. Também sou cuzão também. Foi porque eu sou cuzão. Não, não, não quero foder o Marques não. Pera aí, eu vou jogar de boa. O Marques é um cara que quando ele ganha, ele nem fica enchendo o saco. É, ele é da hora pra caralho quando ele ganha. Quando a gente deixa ele ganhar, na verdade, né. Ele agradece bastante. Caralho, isso é muito escrotinho, sabia? Isso é muito escrotinho. Olha lá, o Marques sumiu lá na frente de novo. Eu fodi com todo mundo aqui pra deixar ele na frente de novo. Aí ele vai ganhar. Mano, eu tô batendo em todo mundo aqui ainda. Nossa, a Drizzy, tá mesmo. Filha da puta me tirou da pista. Vai tomar no cu. Boa! Ai, nossa, como eu sou bom. Caralho, bati. Ai, nossa. Ai, nossa. Como eu sou bom. Quem? Nossa, eu sou bom mesmo assim. Eu ganho várias corridinhas aqui. Porra, bati. Bati você. Será o Marques? Eita porra. Tô aqui atrás. Não, não fode a entrada, gente. Olha o cara fazendo de ré a pista. Cê é louco. Cê é louco, cachoeiro. Caralho, me prenderam. Cê é louco, mano. Marcaram o Facebook de costas aqui, velho. Que isso? Caralho, ou não. Ou não, ou não. Foi, foi. Pô, eu já joguei essa corrida aqui, né, gente? Cara, eu vou te falar que eu tô bem na dúvida. É do Alpha. Que forte é que ele tá conseguindo fazer agora. Caralho. Ô, mano, você bate na árvore fortão aqui, mano. Ah, porcaré. Ai, bate na árvore fortão. Porcaré, me ferrei. Ai. Eu caí no canteiro aqui. Tomei no meu cu. Vai, 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 vai. Ah, esse aqui é aquele lá que a gente entrou naquela praia de energia que a gente não sabia, lembra? Ah, pode crer, é verdade. Ah, então vocês hoje já testaram o mapa? Mas aqui eu vou ganhar de novo. Sim, nós não somos mitos, nós testamos a sua erguinha. Vocês testam o mapa, vocês não são mitos. Putz, tem aquele jump maldito lá, mano. Essa pista é muito maldita. É Alphix, cara. É muito desgraçado. É sempre bem 13. Ó, moleque, imitei aqui na queda. Por que 13? Caralho, Paty que imitou, mano. É porque é sexta-feira 13, aí você fala 13, Paty que é um easter egg da vida. 13, né, Dilma? 13, né, Dilma? 13. Ih, rapaz. Olha só, sexta-feira 13, Dilma 13. Protesto? Do Iluminatis? A menina que eu peguei ontem tinha 13. O que você falou ontem? Oi? Oi? Mano, você tá pegando sua prima de 13 anos. O que que você falou aí, ô? Quem tá em sexta? Oi? Prima? Mano, eu tenho certeza que ele pega a prima dele e tem 13 anos. Prima? Feminino? Caralho. Eita. Trima de 13 anos. Trima de 13 anos não caga nada. Menininha de 13 anos já quer perder o bebê. Menininha de 13 anos ainda tá brincando de comandos de ação. Eeeeeeeeee... Tá brincando quem? Eu entrei primeiro e caí comandos de ação. É que você não é daqui da humanidade real. É, na verdade eu com 13 anos tirava crack já. Tô! 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 Tô usando crack, crack! Eu também tirava crack. O Marques fazia Epics com 13 anos. Oooooossa! Fazia Epics sim, mano. Eu com 13 anos fazia Epics no Ragnarok. Nossa, Ragnarok, velho. É verdade, Ragnarok. Pô, Ragnarok, eu joguei muito Ragnarok, velho. Caralho, eu não consigo passar dessa parte, mano. Eu fiquei preso da última vez aqui também. Eu não joguei Ragnarok, não. Porque eu jogava Gambaldi que era muito mais legal do que vocês todos aí. Eu jogava Gambaldi também. Oi? Posso? O que foi? Posso pedir o vídeo inteiro com a trilha sonora do Ragnarok? Não pode. Eu não sei se dá estraga essa porra. Eu nem lembro a trilha sonora do Ragnarok. Não vai não, não. Se você ouviu eu vou começar a chorar. Ô, Gambaldi era muito bom, né, mano? Não, você jogou Gambaldi e Ragnarok sem que eu admitir que Gambaldi era muito mais legal, né? Puta, eu achava Gambaldi irado pra caralho. Eu gostava dos dois. Eu gostava muito de Tibia, né, velho. Fui do Tibia pro Ragnarok, só que o Ragnarok não cobriu o meu amor por Tibia. Eita, alguém se fodeu. E não fui eu. Eu caí ali na gasolina. Ah, olha o outro indo na contramão da pista aqui. Ah, não, ele tá no caminho certo. Desculpa, cara. Me perdoa. Me perdoa. Vai, 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 vai. Tô preso. Tá preso. Eu tô me segurando muito pra não ser arrogante. Eu tô me segurando demais pra não ser arrogante. Caralho, mano. Eu tô em sétimo. Já era, mano. São duas voltas? Não. Osvaldo, eu perdi. Eu perdi a porra do checkpoint. Eu sou um deficiente mental mesmo. DEFICIENTIA MENTALS! Vai, Mark Zero. Mostra o que veio. Vamo lá, Patifinho. Vamo lá, Patifinho. Vamo lá, Patifinho. Vamo lá, Patifinho. Nossa, eu não vou ser arrogante. Eu não vou ser arrogante. Se for arrogante, eu vou me fuder. Não vou ser arrogante. Marques, a mesma coisa que eu fiz com você faz com o Patif. Lembra de quando ele tá pegando velocidade pra subir no bagulho, fuder ele e tal? Faz o que ele tá em primeiro, hein? Não pe... Não faz... Não faz isso com o Patifinho. Não, não vou fazer. O Patifinho é gente boa comigo. O quê? Oi? Ah, por que eu não fiz esse salto, velho? Como era o brito? Ah, mas eu fiz! Ah, mentira, sério? Esse mapa de novo passou muito bom! Tu fez de primeira? Fiz de primeira. Ah, que absurdão. Eu tô aqui ainda, velho. É porque eu testo as corridas, né? Eu tô na rede elétrica ainda. Ah, eu tô bem triste mesmo, assim. Da primeira vez eu fiz ele mó fácil, mano. Aí, ó. Não vai, não vai. Na verdade, eu continuo testando as corridas. Não vai, não vai, velho. Eu já fiz de novo. Eu fiz com maior velocidade aqui, não foi? Que loucura, cara. Na verdade, você nunca vai... Você vai tomar ANC. Não é que ele vai tomar ANC. Caralho, o Patifinho vai tomar ANC? É bem possível, cara. Eu fiquei em primeira pista inteira. Eu não fui arrogante. E aí o GTA decidiu me fuder, mano. Meu carro não tá fazendo um salto aqui. Olha aqui, ó. O Marques, o Marques, sentiu a diferença aí, Marques? Sentiu a diferença? É que essa pista aqui eu não tenho sorte, né? Ah, então não, beleza. É que eu ganhei aqui e em nenhum momento você viu eu falando Ah, vocês são ruins. Eu ganhei porque eu sou bom. Tô aqui na frente, olha só. Eu vou te dar ANC, Marquisele. Marquisele é incesto. O cara para, né? O Marquisele tá incesto. O Marquisele é ruim. O Marquisele é muito ruim. Ele tá incesto. Ele vai tomar ANC. Olha que o Marquisele é ruim. Eu vou matar vocês dois. Vai tomar ANC aí. Tá incesto. Ah, mano. Caralho, por que que... Oh, mano, por que que... Por que que não sai aquilo ali no salto? Sério, alguém me explica. Uma razão lógica, assim. Por que que uma hora você faz o salto e uma hora você não faz o salto? Tipo, me dá a mesma distância. É que, na verdade, quando você vai fazer o salto a primeira vez, você vira no marro baixo e quando você erra... Sim, você sobe correndo. Você sobe correndo. É que você tem que tomar uma distânciazinha, na verdade. Caralho, você consegue... Olha, olha o Pati... Eu tô bem triste, velho. Eu tô muito, muito, muito triste. Era pra eu ter sambado nessa aqui. Eu tô bem triste mesmo, assim. Mesmo, mesmo, mesmo. Tô bem chorando. Hum, Patifinho... Olha aí, se vocês não enfiarem o dedo no like, eu vou chorando muito mais. Então, mano, arrebenta no like, porque eu tô muito triste. Bem triste mesmo. Eu tô muito triste. Tá muito triste, Patif. Cuida da minha tristeza. Marques, você vai tomar a NC pra eu ficar feliz? Tá muito triste, Patif. Muito triste. Me abraço. Me abraço. Caralho, eu tô preso. Mano, eu caí no cimento líquido, mano. Tô preso. Marques. Marques, você vai dar a NC, Marques? Só pra eu ficar feliz? Não, não vou tomar a NC. Mas, caralho, eu tô com oito brothers aqui. Por favor, Marques, toma a NC. Eu terminei quarto. Vai, Marques. Toma a NC. Marques, toma a NC. Acabou já. Marques. NC, vai. N, Marques. N, M. Eu acho. Bom, pessoal. Se você gostou, não esquece de avaliar, deixe o seu joinha, seu favorito e se inscrever no canal pra muito mais conteúdo. O canal do Marques e o canal do Drizze estão aí na descrição. Eu recomendo que você se inscreva, porque o conteúdo dos caras é bem bom. É bem bom mesmo. Ele é o Marques. Eu venci. Mesmo sem ter. E você vai dar like, 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 like! Para com essa porra desses colaços, tá?!